A agressividade da TV Globo surpreendeu os brasileiros ontem à noite. Foi um ataque direto e desesperado a sua principal concorrente, a Rede Record. Foram exatos dez minutos no seu principal noticiário, um tempo raro para telejornais. Veja o tempo que as outras emissoras dedicaram ao assunto. Cultura não noticiou, Rede TV não noticiou, Bandeirantes dois minutos, SBT quatro minutos, Globo dez minutos. Não é novidade que a família Marinho usa a emissora de televisão para seu jogo de interesses. A história denuncia acordos suspeitos, perseguições, dinheiro ilegal do exterior, apoio à ditadura militar e até tentativas de fraudes em eleições. Nem o atual governo federal escapou das manipulações da Globo. Quem não se lembra? As vésperas das eleições de dois mil e seis, homens ligados ao PT foram presos com quase dois milhões de reais, num hotel de São Paulo. O dinheiro seria usado para comprar um suposto dossiê com denúncias contra candidatos do PSDB. A Polícia Federal vetou a divulgação de imagens do dinheiro para a imprensa. O objetivo era evitar que o material fosse usado para influenciar o resultado das eleições. Mas o delegado que realizou as prisões entregou as fotos para a Globo. O interesse era claro. A Globo queria impedir a reeleição do presidente Lula. Um golpe contra a democracia. Descoberta a farsa, a Polícia Federal afastou o delegado. Eu joguei na imprensa por uma motivação para me proteger. Eu não recebi dinheiro. As rasteiras da Globo em Lula não são novas. Em 89, o então candidato ao Planalto foi claramente prejudicado por uma edição tendenciosa no debate eleitoral com Fernando Collor de Melo. Dos gabinetes de chefia da Globo, a ordem. Favorecer descaradamente o empresário de Alagoas e prejudicar o metalúrgico do ABC. Foi um massacre. E Collor se tornou o presidente da República. Democracia nunca foi o forte da Globo. O poder da família Marinho teve origem com a ditadura militar. A organização, que já tinha jornal e rádio, apoiou os ditadores em troca de sinal verde para a ilegalidade. Um ano após o golpe, burlou a legislação e conseguiu milhões de dólares para implantar a TV Globo. A história não apaga. A Globo nasceu de uma ação ilícita de um governo ditatorial. O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas. Tudo para burlar a Constituição que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação no Brasil. Graças a esse acordo, apoiado pelos militares, a Globo conseguiu seis milhões de dólares. Na época, os anos 60, era uma montanha de dinheiro. Vinte vezes mais recursos do que a TV Tupi, então líder de audiência, investiu na sua implantação. Estão entregando um patrimônio público maior que... Escândalo Proconsulti, mil novecentos e oitenta e dois. As pesquisas indicavam vitória certa de Leonel Brizola ao governo do Rio de Janeiro. Mas uma tentativa de fraude quase interferiu na vontade das urnas. A empresa Proconsulti, encarregada da apuração, tentou manipular o resultado da eleição com o apoio da Rede Globo. Um absurdo, lembrado até hoje pelos brasileiros. Por decisão da justiça, a Globo foi obrigada a veicular vários direitos de resposta para reparar a verdade em relação a Leonel Brizola, no mesmo jornal que atacou a Rede Record ontem à noite. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de vinte anos que dominou o nosso país. Quem se propõe a participar de um esforço para fraudar a eleição, naturalmente é capaz de tudo. Dois anos depois do escândalo Proconsulti, o povo fez a Globo engolir a democracia. Enquanto milhões de brasileiros iam às ruas exigir o direito de escolher o presidente da república, a Globo manipulava o noticiário e ignorava o movimento direta já. A população indignada criou um bordão que ecoava pelas ruas do país e ainda hoje repercute em vídeos na internet. Todos que contrariaram os interesses políticos e financeiros da família Marinho foram alvos da Globo. Assim acabaram as carreiras políticas do ex-ministro Ibrahim Abiakl, do ex-presidente da Câmara Federal Ibsen Pinheiro e do então ministro da Saúde Alceni Guerra. Foi sim, foi uma campanha midiática fantasticamente contrária a uma pessoa. Fiz uma bela revolução na saúde e saí assim enxotado. No violento ataque à Rede Record, uma pergunta ficou no ar. Como a Globo teve acesso a documentos do Ministério Público que estavam sob segredo de justiça? Que tipo de negociação aconteceu para que a emissora recebesse esses papéis que deveriam estar protegidos? O que me parece é que isso traz duas graves consequências. O primeiro é que você passa a ter uma especulação na mídia sobre informações que são informações dadas parcialmente. Você cria, portanto, uma informação que não é precisa porque ela não é total. O segundo ponto que é muito grave é que me parece que essa violação de sigilo deveria implicar em até inventar responsabilidade para aqueles que divulgaram a informação de alguma forma. Eu acho que você divulgar quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, para obter efeito na mídia, para com isso valorizar o processo, isso é uma coisa muito grave. Outras dúvidas não se calam. O que motivou os ataques contra a Rede Record? Qual a razão para tanta agressividade? A resposta pode estar na ameaça ao monopólio da comunicação no Brasil. Na Record, grandes eventos esportivos, mais novelas, mais opções de entretenimento, mais informação. Ganha televisão, ganham os brasileiros.